olha só pessoal olha o que que eu trouxe pra vocês aqui ó isca alabama da maruri o vitelo e aí e aí e aí e aí e aí alabama da maruri caramba Isso aí pessoal Alabama da Maruri É isso aí Vai nadar, vai Muritão Vai, vai Aê Foi embora É isso aí